E agora a gente vai trazer a informação de um Blumenauense que está internado em estado grave na Austrália depois de ter sido agredido. A Danúbia de Souza está ao vivo com a gente agora para trazer essa informação. Danúbia, conta mais detalhes, portanto, dessa ocorrência. Pois é, Joelson, é um catarinense que está internado na Austrália depois de ter se envolvido em uma briga de rua. O Itamaraty confirmou que está acompanhando essa situação, porém não deu mais detalhes. Esse catarinense é o Ivan Suzin, de 29 anos de idade. A princípio, segundo informações da imprensa local, o Ivan teria tentado defender um amigo que estava sendo agredido e aí acabou sendo ele o agredido aí nessa situação. As imagens das câmeras de monitoramento lá de onde aconteceu a briga mostram que o amigo do Ivan estava sentado no banco, de repente chega um homem, eles começam a ter uma discussão e esse homem começa a agredir esse amigo dele, que já estava inclusive deitado no chão. O Ivan, que estava nas proximidades comprando um lanche, ele vai lá tentar apartar a briga, mas quando ele está chegando perto, ele é atingido por outro homem no rosto. Ele cai desmaiado e dali ele foi encaminhado para o hospital, onde permanece internado. Ainda segundo informações da imprensa local, um dos agressores foi preso, mas foi liberado em seguida. A mãe do Ivan foi para a Austrália e disse que o estado de saúde dele é delicado. O Ivan, segundo informações das redes sociais, ele é natural de Campos Novos, mas estudou aqui na FURB a Universidade Regional de Blumenau. Porém, aliás, muitas pessoas aqui da região conhecem ele. O Itamaraty agora está acompanhando, a família dele está lá, agora é torcer pela recuperação dele e para que essa situação se esclareça o mais rápido possível. Há, inclusive, a suspeita desse agressor estar cometendo um roubo ali naquela situação. E também, segundo informações da polícia, esse agressor estava bêbado. A gente está aí torcendo pela recuperação do Ivan e vai trazendo mais informações dessa situação ao longo aqui da programação da RIC TV Record. Joelson.